Oi gente, eu vi o Patrick do Inter Falando, né? Pô, será que eu joguei vôlei essa temporada? Eu votei nele No meu meio campo ele tava Na seleção do campeonato Agora deixa eu perguntar pra vocês Como é que o Lucas Cláudio não tá nessa seleção, velho? É absurdo isso aí, cara É absurdo mesmo Eu vi, eu vi lá dentro de campo O Lucas Cláudio atrasando Ele atrasa Eu perguntei se faz de sacanagem Ele atrasa pro atacante achar que ele vai chutar no gol Ele é tão rápido que ele atrasa Pro atacante ganhar dois metros Pra ele chegar, pra ficar sem graça